Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável. Tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para o 15º episódio do Modder. Lembrando aqui no último episódio nós devolvemos o chapéu para a Ana e ela resolveu nos seguir e eu tô vendo que ela tá fraca pra caramba. Ah, a Ana tem magia de... sabe usar magia pelo menos. Por favor, não matem a Ana. Não matem a Ana, por favor. Ele tem 72 pessoas... não, na verdade só tem 3, mas tem um monte de gente pra acertar. Quem que ele vai bater? Ele vai bater na menininha, né? Na mais frágil. Baita sacanagem isso, hein rapaz. Agora, eu tô aqui, tô resfriado, carregando um cadáver. Coisa tá feia, viu? E o Lloyd tá quase morrendo. E o Lloyd morreu. O Ninten tá sozinho carregando dois. Tá louco, hein? Ah, pessoal, o Edric comentou que dá pra gente ver o nível dos personagens da batalha, né? Antes eu tava perdidão, mas agora eu já tô conseguindo ver. Meu, será que não tem um hospitalzinho por aqui, cara? Ô, ô, senhora, dá licença. Tá, aqui é um curandeiro. Mas vamos dar uma restaurada no Ninten, senão ele não vai aguentar. Ai, merda, esqueci que é o... E isso daqui dele é pra restaurar o PP. Tem alguma loja de departamento aqui? Eu tenho que ir pra cidade de Páscoa. Pra isso... Será que eu consigo ir direto? Vamos tentar ir direto, vai. Lá, conforme for, eu me curo. Opa, não é por aqui, não. Ô, ô, senhora. Ô, ô, moça. Pelo amor de Deus. Tem cara de que não é por aqui, né? Eu lembro que eu entrei pelo sul da cidade, verdade. Vamos lá, vamos dar uma acelerada, que a vida é curta. A vida é muito curta pra não se usar o frameskip. Jovem, será que tá consertado o trilho até Páscoa? Não. Então eu tenho Papai Noel, Renan e Halloween. Vamos ver qual que é a mais próxima. É, Papai Noel. Então vamos para Papai Noel. Pelo menos com os dois mortos não tem esse problema, né? Acelerar aqui. Mortos não, inconscientes, né? Caramba, deu um rolê bom aí, hein? Olá, senhor. Acabei de ouvir no rádio que estão surgindo surtos de pânico por todo lugar. Eu vou proteger a estação, aconteça o que acontecer. Vamos para a cidade de ação de graças. Para a gente se curar. Olha o míssil aqui que a gente estourou. Tá, hospital, hospital. Cadê você, hospital? Aqui, achei o hospital. Então vamos lá, vamos visitar os dois. E eu vou ter que dar uma treinada com a Ana também. Opa. E agora vamos curar o Ninten. Ah, ele tem aquele... Filha da mãe, né? Ele cobra metade do dinheiro que você tem. Cadê a loja de departamento aqui? Filha da mãe de médico, viu? Vamos lá, vou chegar no médico com um dólar. Hora da vingança, rapaz. Primeiro me mostre quanto você tem aí, eu te curo. De outra forma, terei que cobrar o meu preço real. Posso curá-lo de graça. Essa oferta, na verdade, estou perdendo dinheiro. Então beleza, meu amigo. É isso aí. Bom, tá dando seis minutos e meio de gravação. Eu vou dar um tempinho rapidinho aqui, só para dar uma treinada com a Ana, para ela não ficar morrendo toda hora, tá? Já volto para mais quatro minutos de vídeo. Voltando aqui, pessoal, eu dei uma treinada aqui, ó. Ela já está no nível 15. Isso daqui, na verdade, foi rapidinho para eu fazer. E vamos tentar descobrir agora como é que a gente faz para chegar na Cidade de Páscoa. Mais um nível, obrigada. Eu estou vendo que ela tem um monte de habilidade de magia, viu? Então, a Cidade de Páscoa, a gente tem um problema para chegar nela, porque, teoricamente, ela chegaria de trem. Só que eu já dando uma forçada aqui, pude constatar o seguinte, que eles haviam dito até anteriormente. O trilho está quebrado aqui. E para lá a gente não consegue contornar. Consegue? Ah, talvez até consiga. Vamos ver. Nossa, eu consegui por aqui. Não. Vamos ver até onde a gente chega, né? Porque a partir do momento que a gente conseguir encontrar os trilhos novamente, aí acho que vai só uma reta. Opa! Aqui, esse aqui é o deserto que eles haviam falado? Tinha alguém para a gente encontrar no deserto, não tinha? Nossa senhora, isso aqui tem cara de que vai me ferrar muito. Tô frito, cara. Tô frito. Nossa senhora, passou a rapa em mim. Tô frito, gente. Nossa senhora. Mata essa robô aí. Mata a robô. Mata a robô. Eu vou ter que dar uma magia. PK laser. PK laser. PK laser é aquele raio que o Starman usou na gente. Ó, o Lloyd Arregaçando, cara Pelo menos deu pra ganhar uns Uns níveis Vamos recuperar aqui o HP da galera Eu tô até com medo De tomar um game over aqui Vou fugir do deserto por enquanto Caramba, meu Esse deserto é gigante Escorpião Pelo menos foi mais de boa, né Olha só que legal Roubarra M É um roubarra diferente Quer saber, eu vou Vou curar um pouquinho A Ana aqui pra não correr o risco De ela morrer também Vamos acelerando Vamos acelerando Eu quero chegar na cidade de Páscoa Antes de acabar Mais um tiquinho Aqui o trilho do trem Ô, ô, ô jovens Por onde é o caminho Chegamos A cidade de Páscoa Maravilha Eu protejo esse portão Quem tá aí? É uma criança, cara Só tem crianças aqui? Meu Deus do céu Traga o papai e a mamãe de volta Por favor E com esta cena chocante Vamos terminando nosso episódio Nos vemos no próximo Espero que estejam gostando da série Valeu, até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau